Hoje eu estou aqui no canal da Embeleze para dar algumas dicas sobre um dos maiores segredos da humanidade que é como ter um bom day after, como manter o cabelo bonito e como passar dos dias. A primeira dica que é essencial para você ter um bom day after é que você tem que cuidar bem do seu cabelo. Porque o cabelo tem que segurar mais a hidratação, segurar mais os tratamentos que você faz. E vocês sabem que na Embeleze a gente tem vários produtos, vários Novex, que são cremes de tratamento ultra profundos que vão manter o seu cabelo bem tratado durante um bom período, né? O seu cabelo vai ficar sempre resistente, o seu cabelo não vai perder água. Então essa é a primeira dica essencial para mim. A segunda dica é faça boas finalizações, faça finalizações bem feitas. Eu sei que nem todo dia a gente está afim de fazer aquela fitagem elaborada e tal. Mas eu garanto para você que quanto mais elaborada for a sua finalização, melhores vão ser os day afters, tá bom? Então foca primeiro nessas duas coisas. Usar bons cremes de tratamento ultra profundo. E aqui no canal da Embeleze vocês encontram vários deles. No meu canal também vocês encontram vários deles. E também foquem em fazer boas finalizações, beleza? Na hora de dormir eu indico três coisas. A primeira delas é que se você consegue dormir de cabelo preso, faça sempre esse coque abacaxi aqui, ó. É o cabelo simplesmente todo jogado para cima e com apenas uma voltinha da xuxinha. Pronto. Aí se você for dormir, você vai amassar essa parte interna do cabelo. E aí quando você soltar, você não vai ver o cabelo tão pesado, tão amassado. Eu sei que tem gente que realmente não consegue dormir de cabelo preso. Então tem uma outra dica bem bacana que é usar a toca de cetim. Essa aqui é da Embeleze mesmo que eu ganhei quando a gente foi no Conecta. E ela é um dos meus acessórios preferidos para esses momentos. Essa aqui é a minha fronha de cetim também. Então o cabelo não fica criando atrito quando passa aqui, né, a fronha ou a toca. Uma das duas, tá? Não precisam ser as duas ao mesmo tempo. Também não chupa a hidratação. Porque quando a gente usa a fronha de algodão, o cabelo vai encostando ali e o algodão, ele faz isso, o algodão. O algodão chupa a hidratação, o algodão tenta secar tudo. Então ele vai tentar também tirar a hidratação do seu cabelo. As minhas últimas dicas são que você tenha também produtos que ajudem a revitalizar o seu fio. E que esses produtos sejam bem hidratantes. No vídeo de hoje eu usei pra revitalizar esses dois produtos aqui. O Novex Meus Cachos Enroladas Second Day, que é pra todas as curvaturas. E também usei o Geláqua, né, o Novex Meus Cachos Enroladas Geláqua. Que é um produto liquidozinho pra você também reativar o seu cabelo. Pra você ir usando durante os dias, com o passar dos dias. Ou durante um dia inteiro mesmo, quando você sente que o seu cabelo tá perdendo a hidratação. Eu tenho gostado muito de usar esses dois juntos pra poder fazer essa revitalização mais completa. Obviamente, às vezes eu foco só na parte que tá mais amassada e tal. Mas muitas vezes eu acabo fazendo no meu cabelo inteiro pra dar essa levantada também. E como eu falei, esses dois aqui, eles são da família Enroladas. Então eles são excelentes pra você que não quer perder volume na hora de revitalizar o seu fio. A família Tá Dominado também tem essa aguinha revitalizadora, que é o umidificador de cachos. O Novex Meus Cachos Tá Dominado. E também tem o Gelzinho pra Day After, que é o Novex Meus Cachos Tá Dominado Gel de Controle, tá? São esses dois produtos pra quem gosta de menos volume. Eu também uso esses dois e até por conta de um gosto mesmo. Às vezes eu quero meu cabelo com um outro aspecto. Então eu gosto de variar no uso dos dois. A família Novex Super Babosão também tem o Gel Day After, que eu amo muito. Inclusive já está bem aqui acabando. Ele é maravilhoso também, tem babosa na composição. E ele também serve pra todos os tipos de cabelo. Então aqui na Embeleza a gente tem esses três produtos que vão te auxiliar pra fazer essa revitalização. E te dar esse resultado aqui bem topzera, ó. Um cabelo bem bonito. Nem parece que já tô sujo, nem parece que já dormiu e acordou vários dias. Fica bem topzera mesmo, bem pleno. Você pode ir criando várias misturinhas também com esses gels e ir testando as possibilidades no seu cabelo, tá? Porque isso também é uma questão de adaptação. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei no vídeo pra vocês hoje. Espero que vocês coloquem em prática e comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês já usaram alguns desses produtos. Todos eles estão à venda no e-commerce da Embeleze, que é embeleze.com. E vocês podem usar meu cupom de desconto, que é EUAMANDAFARÁ, na hora de finalizar a compra. E também não esqueçam de passar lá no meu canal pra vocês verem várias dicas e várias dicas de Norvex e várias dicas de finalizações que também vão te auxiliar a ter um bom DR. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus